Vê lá, já aqui está esta figurinha. Esta base das Lares sempre foi um sítio muito mal frequentado. Sabes que eu gosto de chegar sempre em primeiro lugar a todo lado. Afinal, quem é que colocou esta cimeira das Lares? Foi Durão Barroso, mas desta vez avisou mesmo o Presidente da República. E tu vieste aqui para dizer o quê? Porque vieste contratar o Pauleta para o juntar ao Luizão e ao Júlio César, acho que é boa, até vou pôr isto, no Facebook. Oi, 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 desculpem o atraso, mas estive a arbitrar mais uma cena de porrada entre o Antério e o meu filho Xanó, que eu penso desculpa. Já estamos habitados aos atrasos do Porto. Esta época foram 15 pontos. Olha que gracinho, orelhas. Bem, oh meninos, vamos lá, mas é despachar isto que eu tenho paredes para rocar, no pavilhão. Ora bem, cimeira das Lares significa combinar o ataque a algum povo. Eu até acho bem porque aproveitamos estar tudo distraído com o Euro e escolhemos um. E eu voto no Braga porque por este andar para o ano ainda nos passa à frente. Eu acho que a ideia, virmos aqui todos, é para pacificar o futebol português. Oi, olha que menino. Nem o Jorge Sampaio acreditaria nessa. Olha, eu tenho uns gajos que o nome do Espírito Santo quer despachar. Quem os quiser que levante o braço. Sou o que Marga, Elton, Casilhas, Marca, Nuxidós e Indy, José Ângel, Maxi. Oi, baixo o bracinho, Vieira, que o que o Maxi estava a brincar. Ele vai ser dragão de ouro este ano. O mundo não tem nada a ver com isso. Como sabem, eu fui à China. Mostra. Até o jornal A Bola disse que eu vendi o naming do Estádio da Luz por 100 milhões. Só a rir. Mas é assim, na verdade eu fui à China para me encontrar com o Durão Barroso. E o que é que ele queria? Impor sanções ao Benfica por causa do vosso déficit monumental? O Durão Barroso garantiu-me. Com suporte em Braga, tem armas de destruição maciça. António Salvador, é o novo Saúl Joaquim. Deixa lá isso, Vieira. Eu se soubesse que ia ver armas mortais, tinha trazido o meu consultor nessa matéria, o macaco. Olha, olha para este perigo. Este Rafa é capaz de dizimar defesas inteiras. Olhem lá, quem é este, Josué? É algum torturador de lá atrás, não? Esse gajo é do Porto, ó Jorge Nuno. Ah, eu não sei, eu só fixei o nome dos espanhóis que o novo treinador quer despachar do dragão. Pior de todos, o Marcelo dos Afetos. O homem foi eleito e uns meses depois o Braga conquista um título. Por coincidência? Não acredito. E o que fazemos agora? Bombardeamos? Eu sou sempre pela, bordoada. Sim, vou-vos fazer uma coisa. Pinto da Costa leva o Guarda-Abel, aqui o Bruninho leva o Paulo Pereira Cristóvão, eu mando o Pedro Guerra, eles vão lá à tarde e reventam com o Braga todo. Boa! Vou estar aqui no Facebook, que estivemos juntos na Cimeira da Paz. Já tens Facebook? E algum de vocês não quer ficar com o Elton, que é tão mucinho. Não, não, deixa de dar. É uma joia. Eu por causa agora despedi uma empregada da limpeza do balneário. É, é, é. Olha aqui.